Olá, eu não vi que você estava aí, me perdoe pelo incômodo Blocks Ruiz, um jogo bem conhecido pela molecada, a rapaziada do skate Tamo junto irmão, salve pra galera do skate, Deus abençoe Como muitos sabem, este jogo, por ser um jogo bem famoso pela rapaziada e etc Existem os diversos tipos de jogadores E eu, como um trabalho de youtuber e biólogo de bloco frutas Ó, pega no peito que eu tenho até... Mestrado 2, então não duvidem de mim Nesse vídeo eu vou mostrar pra você, exatamente você aí que está do outro lado da tela A flora, a biologia e iremos analisar os animais selvagens que tem no Blocks Ruiz Este vídeo ele vai ser dividido em 3 etapas E não, não estou falando em 3 partes do vídeo, mas sim Tem que ir aí que eu vou fazer nesse vídeo Que vai ser o primeiro mar aonde temos criaturas Medonhas O segundo mar e no terceiro mar Mas antes de começar, eu queria falar pra você deixar o like e se inscrever Por causa que o salário de quem trabalha com essas coisas é meio fraco É mentira! Principalmente falando sobre o termo bloco frutas Então sem muita enrolação, vamos falar um pouco sobre os espécimes que temos no jogo Bora lá! Dá like e compartilha, por causa que a gente quer ser grátis ajuda demais O primeiro mar é um lugar muito conhecido pra dois tipos de pessoas As pessoas que abandonam o jogo Ou justamente aquele tipo de pessoa que... Que eu posso falar agora Tá na sua caminhada pra jogar Blocks Ruiz Como podemos ver aqui, nós temos um nível 212 Com Ice, Warding Sword e Combate Que como vocês puderam perceber, ele estava bem agressivo Querendo me, bom, esfaquear com esse espadão dele Vamos ver se ele fica bravo se eu tentar ameaçá-lo de morte Eu tenho certeza que esse espécime aqui, ele é mais, como posso falar agora, inofensivo pra nós Então nós podemos deixar ver o que ele faz com a nossa pele Por causa que eu posso garantir pra vocês que eles não são perigosos, tá bom? Eles não podem ter risco de causar um dano sério à sua pele Aparentemente com esse espécime aqui, a gente já pode perceber um dos primeiros traços Players do primeiro mar tem Que não terem senso de perigo no jogo Jungle, mais conhecida como a terra sem lei pra muitos jogadores Lugar onde a gente literalmente encontra pessoas pedindo fruta Pessoas quebrando no soco Pessoas, sei lá, nível máximo trolando com pessoas níveis baixos Vamos primeiramente analisar esse cidadão aqui, mano Que ele tá... Explorando a área Aparentemente ele tá querendo meter o louco pra bater nas pessoas Ele parou E desapareceu Vamos ver qual é a reação dele quando eu vou pedir uma fruta pra ele Ou não também Hum... Se eu tivesse com fruta pra roletar, seria legal Temos também outro aqui Que ele está com a fruta do diamante A gente pode testar realmente a força dele com... Ah... Temos também um usório de... Ghost? Onde é que tá esse cara? Na verdade, nem vou interromper por causa que está rolando um combate de iniciantes Ou seja, algo muito engraçado Um fenômeno bem interessante da natureza Ele tomou hit kill e virou um fantasma Vamos ver Eu vou ajudar ele pra ganhar Por causa que provavelmente ele não tem forças Então... Convemos, foi um empate natural Como vocês puderam perceber O primeiro mar Com os pontos que eu acabei de mostrar É um ambiente muito calmo Onde não apresenta todos os perigos Um lugar bem comum Um lugar bem bom Pra caso você queira Sei lá, mano Descansar Um lugar bem calmo Pra aqueles jogadores Que já estão enjoados De lutar e passar raiva no jogo Mas meus amigos Eu já cheguei da parte mais boa Que seria do primeiro mar Onde tem pessoas legais E agora Mano Vamos pro segundo Aí que as coisas querem No segundo mar Nós temos um lugar mais Como posso falar agora Adaptado pras pessoas que vivem aqui Como nós sabemos O terceiro mar foi adicionado E cada mar praticamente tem uma peculiaridade O primeiro mar focado pra o farm Pra você realmente aprender as mecânicas do jogo O terceiro mar Provavelmente é focado em brigas Já que é o único lugar Onde tem mais pessoas pra combate E etc E no segundo É a trad E quando eu falo trad É tipo coisa imoral Que os caras trocam Vamos primeiramente encontrar Ali ó Naquela muvuca de gente Chegamos na zona de perigo Onde o cara estava se tretando Olá cidadão Ele tá tentando me bater Convenhamos Nesse lugar Os combates é um pouco mais perigoso Com eu já perdendo um pouco mais de vida Porém O mais interessante São as trocas Por causa que só pra vocês verem Este exemplo Vocês já vão entender O primeiro que eu tô querendo falar Iremos trocar uma dragon E uma control Menos Ok Este já é um pouco mais racional Esse aqui É o extrato do segundo mar Como eu disse Eles são mais especializados Em trocas Mas não é por isso Que eles são justos em trocas Pessoas que fazem trocas imorais Contra você Entendeu Estou oferecendo frutas boas Vamos ver Como é que vai ser A troca dele O que que ele falou Tem Buda Não tem o Buda E o cara ainda tá querendo trocar Mano Aqui que vem As trocas da hora Esse outro aqui Mesmo na história Dragon Vamos ver o que ele vai trocar Convenhamos Ele tentou Ok Ele tentou Fazer uma trad justa Mas é muito engraçado Que eu chamo de Efeito Toxicidade Blocks Roots 3 Quanto mais os mares vão passando Mais níveis vão subindo Mais o player Tende a se ficar mais agressivo Vamos ver até Até quando ele vai perder A paciência comigo Tá sem pp Ok E bom Chegamos no ponto Em que eu queria chegar No ponto em que A gente estoura a boca do balão E realmente mostra A pura nata Do que que é Blocks Roots Galera Chegamos no terceiro mar O mais conhecido como O mar mais pox O Kitsune aqui Vamos ver o que ele vai fazer Sem atacar ele Eu não quero atacar ele Ok Apareceu outra pessoa Aqui pra nós Não brigarmos Mas provavelmente Pra atrapalhar o combate Vamos ver Vamos deixar Vamos deixar o circo pegar fogo Vai que do nada Vira uma war Isso aqui Carinha de Eles estão coaliado Ok Já começamos a ver aqui Uma espécie de trindade Em amizade Bom Ele tá querendo realmente Pegar eu então Vamos quebrar ele no soco E vamos ver o que o outro vai falar Ó Já apareceu Não Calma aí Não Eu vou segurar essa luta Eu vou segurar essa luta Ó Já apareceu um Mano Já apareceu um clássico Usuário de magma Pra atrapalhar Temos também O Kitsune aqui Eu vou finalizar ele Por causa que ele realmente É uma ameaça pra mim Então eu não quero Beleza No momento ele vai correr É Tá correndo Óbvio Aí Tá ele não estava correndo Ele tava tecnicamente correndo Então eu não vou correr atrás O importante mesmo É ver essa luta aqui ó De um magma e um contra Provavelmente nem Nem estão sabendo o que tá fazendo De novo O Kitsune aparece Provavelmente eu vou ter que Eu vou ligar o V4 Vamos ver qual é a reação do V4 Como se fosse uma imoralidade Eles estão tentando Ok Ele acertou o C Isso é ótimo Bom eu acho que ele matou Não Não matou não Ele quase matou Quase Aqui nós conseguimos ver Dois players que estão tentando se lutar E o Kitsune atrapalhando a luta Que provavelmente ele ia de correr A estratégia do Kitsune é justamente essa Ele vai correr Ficar girando que nem um idiota E vai tentar te ganhar na base da raiva O Kitsune user é assim mesmo Ele vai correr e correr Olha lá Olha a distância que o cara tá pra vir em combate Tá vendo A estratégia do cara é justamente essa E o cara ainda tá querendo Minha snipe É que tá interessante ver a luta dos caras Mas Né Vamos ficar quieto Vamos analisar a luta Dei sem Kitsune Calma aí Não Acho que isso daí é mais um sinal pra mim E desse servidor Beleza, matou Matou Tá Vamos ver o com Ra... Ra... É... Eu embaralei, perdão Matei os dois, tá Matei os dois Vamos mandar Um só Singular Ok Não estou sendo tóxico, tá bom Isso aqui é pelo bem da ciência Isso daí Get down Ok Bom, é um zoro de String pelo menos É um cara Beleza Já chegou a gente pra atrapalhar Já chegou a gente pra atrapalhar Eu achando que seria mais difícil que nada Tem jeito pra atrapalhar Vamos ver o que ele vai fazer Ele vai querer me reagir Ele... Ele tá querendo papar Ok Ele tá querendo papar aqui Isso é bem mais interessante Vamos chamar o PVP pra cá Vamos ver até quando Ó, ele tá querendo realmente... Ele não tá querendo... Ele tá querendo papar Ó Vamos ver Ó, ele tá querendo muito quebrar no soco Ou não Morreu? Não Vamos ver o que nós estamos querendo atrapalhar o PVP do cara Não estamos atrapalhando Só estamos fingindo que nós estamos atrapalhando Vamos ver a fuga dos caras Ok Ok, nada Nada entre aspas Ele tá querendo vir atrás de mim Ok Dá pra nós finalizar isso aqui, hein Ok, agora virou um PVP normal Vamos tentar fugir de novo Só pra ver Ó, vou tá esperando aqui Entendeu? Ui, ele já tava me camperando Ô, esse cara aqui tem experiência então A gente tá vendo como é que os players de Blocks Roots se comportam Tá vendo? Ok, o cara Correu? Aparentemente ele tá querendo correr Como vocês puderam perceber Ó, esse vídeo foi proposital Cês entenderam? Eu não queria atirar PVP com os caras E em todos os PVP que eu fui Ou chegou um cara pra atrapalhar Ou chegou um cara a correr Chegou outras coisas Na análise do vídeo de hoje Nós podemos perceber uma coisa Blocks Roots tá cheio Mas tipo, cheio dessas pessoas Entendeu? Não se contamine, ok? Campanha contra Contaminação de toxicidade Deu um tempo do Blocks Roots, mano Tipo, joga um pouquinho Depois vaza, mano Senão você vai ficar louco Que nem esses caras, entendeu? Muito obrigado por terem assistido Até o final de verdade E... Muito obrigado por terem assistido Até o final Comentem aí embaixo Se vocês gostaram da ideia do vídeo Por causa que Sinceramente foi bem engraçado E bom, finalizamos o vídeo por aqui Muito obrigado Por terem analisado Minha pesquisa de campo No Bloco Frutas E só isso mesmo, mano Se previnam, não serem intoxicados Ok? Tchau, galerinha Até o próximo vídeo Beijo! Ah, mas esse cara tá moscando demais Perdão